Muito silêncio! A sessão Halloween dessa turminha já começou. Em cartaz, o filme O Estranho Mundo de Jack. O mundo canta sem assustar, os vizinhos então se mandar sem chorar, pois não é o fim. Começou o Halloween. Eu te assusto debaixo da cama. Quem gostou? Ela consiste de uma festa que tem a tradição americana. E tem esse nome Halloween justamente porque é celebrado lá, mas aqui no Brasil nós chamamos de Dia das Bruxas. Então a gente tem uma tendência a pensar que é algo ruim. Então pode ter uma história anterior que não seja tão legal. Contudo, a tradição em si é para que seja celebrado para as crianças. Elas saem, elas se fantasiam. É um dia que elas conseguem ser qualquer outra coisa. Um super-herói, se quer ser uma múmia, se quer ser o Batman. Então as crianças vão fazer o que elas querem. E tem a tradição dos doces, as trocas dos doces. Mas também teve muita diversão e ritmo na Baladinha das Bruxas. Cada aluno com sua fantasia se divertiu ao som dos ritmos frenéticos dessa época do ano. Olha aí a noiva cadáver, a fantasminha e o pirata da jaqueta vermelha. O Halloween no CCAA reuniu alegria, diversão e muito aprendizado nos dias 26 e 27 de outubro. No dia 26, foi a vez da turminha da professora Geórgia. As crianças já estão bem acostumadas a esse momento, que a gente separa um momento para as atividades e também um momento para as aulas. E elas estão também aprendendo sobre a cultura de outro país, porque é algo que está maior do que a gente hoje, globalização. Então as crianças estão aprendendo também a partir desse conhecimento da cultura, a se envolver, saber como é que acontece em outros países. E olha só pessoal, um dos momentos mais esperados da tarde é esse aqui, das brincadeiras, onde as crianças irão fazer agora a brincadeira da múmia. Confere aí para ver como que vai ser todo esse momento de diversão. E aí E aí Eu acho que é muito importante. Era muita emoção, a gente tinha que trabalhar em equipe, a gente ficava gritando para alguém fazer tal coisa e outra tal coisa, só que era muita coisa e ninguém conseguia fazer nada. Aí era uma loucura. Mas no final, quem foi que ganhou? Deu um empate, deu um empate, mas eu acho que a gente ganhou. Vocês foram melhores? É, não estava mais bonito, mas não é só o que importa. É porque eu vi muita gente de fantasma nos vídeos, então eu tive a inspiração de eu ir de fantasma aqui para o Halloween do CCIE. Mas eu também, porque eu achei que era melhor, também legal. Eu estou achando muito bom, porque eu estou convivendo com as crianças e trocando doces mesmo na pandemia. Você está aproveitando também para aprender como é a festa de Halloween também em outros países? Sim, seria muito bom se estivesse aqui no Brasil. Mas como não tem, está aproveitando aqui no CCIE? É, porque a escola de inglês é muito boa. Você considera a sua fantasia uma das mais bonitas da festa? É, eu não sei, mas eu acho que todo mundo está com a fantasia bonita. Então, essa semana nós fizemos a semana do Halloween e tivemos algumas atividades. Dentre elas, nós tivemos um cinema, uma sessão cinema, com um filme infantil, com a temática de Halloween. E tivemos também uma pequena balada, como está tendo aqui agora. E também tivemos algumas atividades com os alunos. Já a turminha da professora Maria Nery curtiu a sessão Halloween no dia 27. A gente acredita que quando você ensina um idioma, você não está ensinando apenas a se comunicar. Você promove para o aluno, você proporciona ao aluno uma imersão na cultura daqueles países que falam o idioma que ele está aprendendo. Então, datas como Halloween, Thanksgiving, Dia de la Hispanidade, são sempre muito trabalhadas, desenvolvidas aqui por nós. Justamente para oferecer para eles essa imersão cultural também. A baladinha dessa turma foi para lá de animada. Teve a bruxinha, a arlequina e a tradicional cara na abóbora. Eu amo bruxas e eu acho muito fofo a bruxinha. E o que é que você acha da festa do Halloween? É uma festa que você espera muito? Você gosta dessa festa? Eu amo a festa de Halloween, eu adoro. A minha festa favorita do ano. É fantasia de diabo. Aí a gente achou, foi assim, a gente estava procurando uma fantasia qualquer, aí a gente achou essa. Aí foi a primeira que a gente viu, que era bem legal, sabe? E o que é que você está achando da festinha aqui do Halloween do Cici? Ah, muito bom, muito bom mesmo. Muito boa, maravilhosa. Foi a melhor festa do Halloween que eu estou tendo. E o que é que você mais gostou aqui? Foi na hora que a gente assistiu o filme e brincou. O filme é o extremo do DJ, não é? O que é que você achou do filme? O que é que ele passou de mensagem para você? Eu achei ele muito legal, porque tem alguns filmes livres que é de terror, eu achei ele bem legal. Adorei. Chegou um novo CCAA pra você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.